Oh, suave, e aí? Como é que é, rapaziada? Sejam aí bem-vindasos a mais um vídeo, a mais um react de música que eu te trago aqui ao canal. É verdade, meu mano. O meu nome é Rix e hoje trago-te aqui uma artista que eu nunca escutei. Esta artista chama-se Talita. A música que vamos ouvir chama-se Dançar Comigo. Tem a participação de Mary J. Ora, rapaziada, a produção desta música é de B-Vibes, captação, mix e masterização por B-Vibes e One Track, realização do vídeo por Redot. Rapaziada, meninos e meninas, antes de vermos o vídeo e ouvirmos a música, inscreve-te aqui no canal se ainda não és inscrito. Há muita gente que vê os meus vídeos e não é inscrito. Inscreve-te, não custa absolutamente nada. Juta-te aqui à nossa comunidade e vem ouvir música comigo, meu mano. Então vamos ouvir Talita, Mary J, Dançar Comigo. Bora lá! Estou no club. Olha, o moço. O moço ali a olhar para elas. Damn! Gostei dessa camisa Do jeito que mexe o cabelo Gostei dessa mania E como você está aqui tentando chegar e me intimidar Mas eu estou te olhando, te quero E antes de te beijar Te faço um pedido sincero Dançar comigo Vem dançar comigo Olha esse ritmo! Eu vou contigo Dançar comigo Vem dançar comigo Dançar comigo Eu vou contigo Damn! É uma artista portuguesa, mãe Mary J Não estava à espera Não estava à espera Não estava à espera Menino Acho que eu vou me apaixonar Dançar comigo Dançar comigo Dançar comigo Dançar comigo Espanhol Eu vou contigo Dançar comigo Mano Dançar comigo Dançar comigo Dançar comigo Dançar comigo Olha esse som Stop! Uh! Uh! Pega-se! Uh! Uh! Dançar comigo Dançar com essa mãe Juro para que eu estou com essa baby Tão me cujaré Yeah! Quero o coração de ti Intenção Sente-te a mim Barro para a vida Intenção Para mim tu não passas mal de atenção Mas não sou o único que bebe dessa porção Dançãn! Essa batida está quente! essa junção de voz está on the spot oh tchan 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 pensa olha Mano, música bonita Gostei É angolana, mano É angolana, ela está a falar português Mas é angolana, rapaziada Ah, que sonoro, meu mano Bom som, bom ritmo, rapaz Oh, meu mano, tu que estás aí Desse lado, meu mano, é minha mana Deixa-me aí um comentário, diz-me o que é que tu Tu que estás aí, tu achaste Faz-me uma crítica construtiva E diz-me, ok Eu vou-te deixar aí o canal da Talita Na descrição, o arrobazinho Fica lá, entra e espreita O canal, o conteúdo que ela lá tem Meu mano, minha mana Ouçam música Nas plataformas digitais de streaming Ok, música Faz bem atual, mas espero que a música Te ajude a encontrar Uma possível luz Na tua vida Que te dê clareza Meu mano, aqui da minha parte Fica por aqui o vídeo Obrigado pela tua presença Por estar aí desse lado Inscreve-te Se ainda não és inscrito Ativa a sineta das notificações Para não perderes um próximo vídeo Deixar aí um likezão Fortíssimo E compartilha Compartilhei este vídeo, meu mano Obrigado pela presença Por estar aí desse lado O meu nome é Rix E eu vejo-te aí Num próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau! E...